A menina que não queria estudar Spoiler, ela se dá muito mal no final e aprende a lição Ai, eu tô adorando jogar Roblox no computador Você tá adorando Estudar, mas essa tarefa tá tão fácil Mas como é que será que a minha irmã tá indo lá? Eu vou ver com o que ela tá fazendo Irmã, cadê você? Você, você tá fazendo TV de casa que a professora Clara pediu? Oi, irmã, oi, irmã, vem Posso falar um negócio? Você tá jogando Roblox, menina Você sabe que a gente tem que estudar pra prova de amanhã Por que que eu tenho que estudar pra prova de amanhã? Porque amanhã tem prova Ah, eu não tô nem aí Irmã, se você não... De novo Pera aí De novo Irmã, o problema não é mesmo Mas Se você não estudar pra prova, Mili Você não vai tirar nota boa e você vai reprovar de ano Eu tô... Eu tô na... Mas na primeira série... Você não tá na primeira série na sua escola Na primeira série não tem prova? Eu sei que eu tô estudando... É que eu tô fazendo... Na verdade, eu tô fazendo do meu de casa Porque na primeira série não tem prova E você era pra estar estudando Quando a mamãe chega em casa Eu vou contar pra ela que você tava... Tava jogando e não tava estudando Pra próxima prova que vai cair pra você pra sua prova de amanhã Ai, eu não tô nem aí Olha, eu vou ficar jogando Roblox Pelo menos eu aprendo algumas palavras Pelo menos a gente aprende algumas coisas novas com jogos Tá A professora falou que com joguinho A gente também aprende muita coisa Mas... Mas estudando é melhor A gente aprendendo ainda mais Quem disse? Ai, irmã O problema não é meu Mas se você tirar zero na sua prova E você reprovar de ano O azar é seu E depois não reclama e nem diz que eu nem avisei Poxa vida Eu acho... A minha irmã é muito chata Ela fica falando Me puxando pra estudar Mas eu não quero E na primeira série nem tem prova pra ela Ai eu tô com fome Vou pegar alguma coisa pra comer Tá muito gostosa a banana Eu ainda vou colocar um pouquinho Coloquei um pouquinho de sal Espera Que tal eu trollar a minha irmã? Eu vou trollar a minha irmã Pegando o sorvete dela E eu vou colocar Pio sorvete de pimenta Pronto Aqui ó Já fiz o sorvete Irmã 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 Tá muito bom Isso aqui é o que? Eca Tá meio picante O que você colocou aqui? Eu coloquei pimenta Ai pimenta 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 Socorro 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 Meu Deus gente Cadê essa menina? Eu vou escutar ela gritando aí Depois eu vou entrar Socorro 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 Credo menino Você tá tomando água do chuveiro? E o que é que tem? Quase que você me estraga o meu dia Você parece ser uma valentona mesmo Vou voltar a estudar Ai 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 Eu acho que eu vou pentear o meu cabelinho Hum Amanhã eu tenho prova Mas eu não tô nem aí Eu vou colar de novo Que nem eu fiz na prova No trimestre passado E no ano de ter passado Ai 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 Eu tô com sorvete verdadeiro aqui ainda Eu vou tomar ele depois Ai 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 Minha irmã tá lá estudando Pra aquela porcaria de prova Só que ela não sabe Que eu É que Amanhã Amanhã o aluno da escola Vai trazer O aluno mais inteligente da escola Da sala Vai trazer um gabarito Com todas as respostas da prova E vai dar pra professora Daí eu vou pegar escondido o gabarito E vou fazer Eu vou copiar tudo do gabarito E caso a minha irmã descobrir Eu vou falar que trouxeram Um cabrito Um cabrito Um cabrito Lá pra escola Ela vai cair direitinho E ai Eu tô tão animada Pra prova Amanhã Irmã 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 Você já fez essa lição de casa Não Por que Porque Poxa Eu ia te chamar agora Pra poder jogar Roblox Com mim Jogar dois De Roblox Comigo Então por que Que a gente não joga Ora Porque você não terminou O dever ainda Quando você terminar Você vai jogar Poxa vida A minha irmã tem razão Pois eu não tô nem aí Pro que ela disse Ela foi lá pro quarto da mamãe Estudar Estudar Agora eu aposto Eu aposto Eu aposto Que ela vai dormir Porque amanhã A gente tem Eu tenho prova Na escola E ela Sorte dela Que ela está na primeira série E na primeira série Dela Não tem prova Pois o que eu vou fazer É que eu vou lá Na sala dela Nada não Primeiro O gabarito Eu sei que ele tá lá Na sala dos professores Então o que eu vou fazer Eu vou lá E pegar Pegar o gabarito E daí eu vou Poder ver as respostas Da prova Porque Porque eu aposto Que aquela prova Vai tá muito difícil Boa noite Irmãzinha Boa noite Irmã Ai 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 Ela tá orável Quando você tá dormindo Ai 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 Que lindo dia Irmãzinha Vamos A gente vai se atrasar Pro primeiro A gente Você vai se atrasar Pra você fazer Essa prova Ah Eu não quero ir hoje Vai você Se você gosta tanto De fazer prova Assim Vai Ela vai É você No meu lugar Pra escola Não Irmã Você precisa ir Coloca essa mochila Que eu vou colocar a minha Que raiva Que raiva nada Irmã Tô pegando a minha Pode botar a sua primeiro Se você quiser A minha A minha é essa De coração Olha A minha É bem É meio faculdade A minha É essa Aqui Não Essa aqui Não Essa aqui É a minha Essa aqui É a minha Mochila Pronto Me leva Vamos 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 de Vamos de carro Quer dizer Vamos de bicicleta Tá bom Vamos de bicicleta Deixa eu te pegar Aqui Aí Agora a gente vai lá De bicicleta Pra escola São seis horas Da manhã Né Sim Não São uma hora São zero horas Da manhã Ai Irmã Para também Né Aqui ó Vou pegar a bicicleta Agora suba em mim Agora vamos Pra escola Na escola Irmã Chegamos na escola Agora vamos pegar Aqui o negócio Pra indicar Que a gente é estudante E aqui ó Vou pegar aqui O meu armário Eu não preciso Pegar livro Precisa sim Irmã É importante Aí ó Já tô pegando O meu livrinho Ah Então vou pegar Do seu armário Também Eita Fecha aí Então por que Você não fecha Qual armário é seu? Ai Tá bom Agora tchau Agora tchau irmã A gente se vê no recreio Tchau 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 Ai 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 Deixa eu entrar aqui na sala Bom dia professora Daniel Professora Bom dia alunos Hoje nós vamos Tô no mal Hoje nós teremos Prova 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 professora Prova de matemática Eita O que é que você falou? Eu não falei nada não professora Ah tá Até os alunos Essa aqui é a prova Que vocês Têm que fazer E as vocês Se vocês colarem Nessa prova Porque ela tá difícil Pra chuchu Então eu não estudei E agora o que eu vou fazer? Nossa, você não E a prova tá bem fácil Só pra quem não estudou Mas se você não estudou Sinto muito Mas Infelizmente eu acho que não vai ser muito bem na prova E eu tô aqui Viu? Ai, 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 o que eu vou fazer agora? Olha, minha mutiazão Eu deveria ter estudado pra essa prova Olha isso Espera Eu posso colar na prova A professora tá ali Eu vou esperar ela se distrair Ah, mano Eu sou pra sujo no banheiro E já volto, tá bom? Tá bom, professorinha linda Pode ir no banheiro Enquanto eu pego uma cola aqui na prova Aqui Ah, isso aqui é a cola Ah, na verdade eu vou pegar o celular da professora Aqui Pronto, eu peguei o celular da professora Agora eu vou ligar Vou ver aqui Quem descobriu o Brasil? Quem descobriu o Brasil foi Pedro Alves Cabral no ano de 1500 Tá, 1500 Quem descobriu o Brasil? É... Quem fundou a primeira vila do Brasil? Gente, não sei se essa... Eu não sei muito bem se essa resposta está certa Mas... É... Quem fundou a primeira vila do Brasil foi Martinho Alfonso de Souza Aí, Martinho Alfonso de Souza Ai, ai, ai Essa prova tá muito fácil Se isso nasceria difícil Se eu não tivesse colado na prova Eita, a professora tá vindo Tomara que eu não perceba Que eu peguei o celular dela Bora, aluno Volta, aluno Espere aqui Espera Cadê o meu celular? Qual de vocês foi o responsável por pegar o meu celular? Mili, Mili Mili Vou começar por vocês Foi você, Jordinho Foi você, Davi? Não Gente, imagine que tem outros alunos aqui na sala Tá? Foi você, Navi? Não fui eu, professora Foi você, Maísa? Não Foi você, Maí... Maite? Também não Foi você, Guilherme? Não E você, Maí... E você? E você, Júlia? Também não, professora Só restou você, Mili Mili Você pegou o meu celular? Não, professora Ah, então o que você quer dizer? Que misteriosamente Meu celular, ele... Ele fugiu Quando eu estava... Quando eu estava lá no banheiro Meu celular fugiu E foi parar Na mochila de um dos alunos Falem agora Quem foi que pegou O meu celular? Professora Quer dizer Professora Que fofa, Júlia Primeiro que A escola não pode trazer celular Só no recreio E nas coisas E segundo É... Ninguém Nenhuma... E você não era pra você deixar o celular na sala Vai que alguém tinha ligado Pipa, pipa Eita O telefone está tocando Gente, imaginei que a gente está ouvindo o barulho do telefone tocando Ah, está vindo da carteira da Mili Mili Foi você que pegou o meu celular? Não, professor É que eu trouxe um rádio pra escola É que eu trouxe um negocinho pra escola Daí ele fica falando Tipo, com um som bem parecido Para de mentir Deixa eu olhar o que é isso Você quer dizer rapidinho Mili, o que é isso Preto na sua mão? Nada que te interessa, professora Peraí Não, não, não Solta Ai Eu não acredito nisso Você estava usando o meu celular Ah, não Depois eu vou ligar Mili Venha comigo Vamos pra diretoria agora Me dá a sua prova aqui Só antes de me dar a sua prova Você vai tirar um zero Impressionante, né Mili? Terceira vez na semana que você faz isso E o jeito que eu fui pegar o meu celular Aqui, Mili Um zero Eu quero que você explique bem o que aconteceu pra sua mãe E nada de mentir, viu? Tá bom Agora vá lá na diretoria Alunos, entreguem as provas Acabou o tempo Trim, trim, trim Opa, acabou o tempo mesmo Espera Todos podem sair Menos a Mili Por que eu não posso Todos podem sair Menos eu, professora? Porque você desobedeceu Pegou meu celular E... Porque você desobedeceu Entendeu? Ah Eita Eu acho que vou esconder Eu vou passar a prova Dentro da mochila Alunos, não se preocupem Eu mandei as notas das provas Por e-mail Daí essas mães vão poder ver As provas E ficaram muito orgulhosas Menos a mãe da Mili Não, professora Porque você... Pode apagar Pode apagar agora Essas postagens Infelizmente Não temos essa opção, Mili Você vai ter que se explicar Pra sua mãe Não Eu não quero Professora Por colina Eu não quero Você vai sim Agora você vai lá Pra direto Você só vai comer E você não vai brincar No recreio Ai, tá bom Eu deveria ter estudado Pra usar a prova Que raiva Oi, irmã Tudo bem? Irmã Por que você tá chorando? Ai, irmã Não vai nada acontecer Vou até pegar Se pagar aqui Este dourito Você tá aqui do lado, hein, mãe Me explica o que aconteceu Bom Sabe quando eu não queria estudar? Ah, não Deixa eu adivinhar Você não estuda pra prova Daí você tentou colar Mais ou menos isso Eu peguei o celular Da professora Pra entrar no navegador do Google E pra ver se ele me dava As respostas da prova Que feio, irmã Irmã, você sabe Que isso é muito feio Peraí que eu vou pegar Um dorito também Irmã Aqui, ó Pim Irmã, você sabe Que são muito feios, né? Eu sei, irmã Mas eu não aguento mais Eu não consigo estudar Pra prova Ai, irmã Olha Os deveres são muito fáceis Na minha sala É Pelo menos você tem sorte, né? Tem um pouquinho Bom Bom, irmã Da próxima vez Tipo que você não estiver conseguindo Pergunta pra professora Mas ela vai falar assim Mas eu Mas sempre que eu Peço a resposta Eu pergunto Falando assim Ah, professora Qual que é Eu não tô entendendo A três Professora Qual que é a resposta da A? Ela fala assim Eu não sei Depois eu penso Qual que é a C da A B? Daí ela falou assim Eu não lembro Que eu coloquei na prova Daí eu pergunto assim Então qual que é a resposta Da prova inteira? Ela falou assim Também usei Ai, irmã Porque isso é cola Você quer a resposta, né? Olha Vamos pra casa Olha Que tal você estudar comigo Quando a gente voltar pra casa? E eu prometo que eu não vou contar nada pra mamãe Até você tirar uma nota boa Ai, sério Que você faz isso por mim? Sério Depois da aula Oi, irmã Tudo bom? Conseguiu melhorar? Acho que um pouquinho, irmã Vamos pra casa de bicicleta de novo? Sim 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 Que bom Vamos Muita aí, Mi Vamos pra casa Tá bom, irmãzinha Vamos, irmã Agora você me ajuda a estudar um pouco? Sim, irmão Eu ajudo Eu faço tudo por mim, irmãs Eu faço tudo por mim, irmãs Não é por mal, irmão É pelo bem Você tá falando a verdade? Sim Você tem que aprender a largar um pouco o computador E estudar um pouco Verdade Eu tenho que parar com essa história de ficar fazendo essas coisas de jogos Isso tá atrapalhando a minha vida Eu achei que era bom Peraí, deixa eu ver essa nota da prova Deixa eu ver Você tirou zero na prova Mas eu prometo que eu não conto nada pra mamãe Mas não adianta A professora já mandou as notas por e-mail E-mail? Eita Assim fica difícil Mas sorte que a mamãe tá viajando E ela não vai poder voltar Ela só vai voltar mês que vem, né? Verdade Só mês que vem que ela volta Não dá tempo de eu recuperar Olha só, irmã Pega Aqui, ó Esse aqui é o É o seu dever de casa, não é? Uhum Eu te ajudo a fazer ele Sendo que eu não tô entendendo nada É isso Irmã, deixa que eu faça sozinha Na hora de estudar você me ajuda, tá bom? Tá bom Eu tô respondendo a um que eu sei de cabeça De quem descobriu o Brasil Tinha Essa mesma questão tinha na prova Sério? Uhum Tinha Que bom Olha Hoje Eu vou fazer uma dever de casa também Porque a professora Porque amanhã eu tenho que Porque eu tenho que entregar amanhã E você também tem que fazer o seu de ontem Na verdade E é mesmo Eu tenho que fazer o meu de ontem Também Tá bom Eu vou fazer aqui meu dever Ai, ai, ai Nossa, essa tarefa tá muito difícil Pelo menos tá valendo a pena Mas eu vou aprender Eu vou melhorar essas notas Nesse trimestre Eu vou melhorar as minhas notas Eu já tô na questão 4 Do meu segundo dever de casa E minha irmã Com certeza já deve ter terminado E já deve estar jogando Oi, irmãzinha Oi, irmãzinha Eu ainda tô na minha segunda dever de casa Eu não tenho certeza que eu sou um 4 Você pode me ajudar? Claro, irmãzinha Mas já acabei o meu O meu era só fazer um desenho Aqui o meu Eita, você tá bem pra complicado Mas eu te ajudo Aqui a resposta de 4 vezes 5 5 Você sabe a tabola de 5? Sim Fala Não Mas eu só sei a de 5, tá? 5, 10, 15 e 20 É 20 Aqui a resposta é 20 Agora, depois Irmã, você já está livre Eu já tô livre? Sim Livre, livre, livre Eba Eu tô livre Tô livre Na verdade, eu ainda não terminei meu desenho Mas eu vou terminar Tá bom Eba Tô livre Eu estou livre Eu estou livre Eu estou livre Tuts, 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 tuts Eu tô livre Eu tô livre Eu tô livre Livre, 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 livre Livre Eu tô livre Eu, 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 eu tô livre Opa, opa Eu tô livre Eu estou livre Eu tô livre Eu adoro ficar livre Agora que eu A minha irmã me puxou pra estudar E pra fazer o dever de casa E agora eu vou melhorar Não vou mais falar Nem eu fazia a dona do ano passado Na verdade eu vou Eu vou me melhorar Fiz isso no mesmo ano passado todo E não sei como E consegui reprovar E E eu aprovei Não sei E eu reprovei Mesmo as minhas notas A professora me dá uma chance Então nesse ano A professora acho que não Na verdade eu reprovei E eu vou Comemorar A minha irmã to fazendo desenho Mas ela estuda bem Sabe quanto é mais um e quatro É cinco E eu não sei como ela sabe Mas ela sabe e como não sei Eu sei, eu sei, eu sabe Eu sabe como seis Tenho muito pra aprender Com minha irmãzinha mais nova Ela me ensina muito E eu também Eu não aprendo E eu não estou aprendendo nada Fiquei esse tempo todo Jogando com o bote E eu tenho que aprender A jogar Aprender que tem a hora De brincar E a hora de estudar Eu não estou indo De estudar Mas Olha a pena Vou tirar notas boas Na prova de semana Na prova de amanhã Vou tirar notas boas Não tenho certeza Eu tenho certeza A minha irmã fala Que se eu tiver dúvida É só pedir ajuda Eu não tenho mais medos Eu não tenho mais medos Agora que eu sei Agora que eu sei Que não vai acontecer mais Agora que eu sei Agora que eu estou todo ano Mas eu consigo reprovar Como eu sei Da matéria Parece que eu não sei A tarefa Mas eu sei que agora Que a tarefa é fácil Sei quem estuda A tarefa é muito fácil Eu tenho certeza Eu vou ficar Marana cantando A noite inteira Focando na canção Mas pelo menos Eu vou ter comemorado Eu não sei como não Eu não sei como não Eu não sei como não Eu não estava a estudar Mas era uma coisa boa Era uma coisa boa Que eu não sabia que era Eu não sabia que era por mal Mas na verdade é por bem Eu não tenho certeza Que eu vou tirar das boas Estou estudando Graças a minha irmã Ela está fazendo O TVzinho dela E ela não tem Um desenho Mas é uma tarefa simples Eu não tenho Nunca a ler Isso Mas eu posso Comemorar Enquanto ela está Estudando Eu tenho que aprender 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 Que tudo é do jeito Que a gente quer Eu achava que as coisas Eram só A gente aprendendo Joguinho Isso que a música Do tal do Roblox Dizia que deixava A criançada viciada Eu não tinha nada a ver Mas eu aprendi Que não posso mais ficar Muito tempo jogando Eu jogo o ponto puder Se não fico viciada E esqueço da prova Eu 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 não tenho como Eu não gostei de estudar Eu não sei Eu não sei Mas só sei Que eu aprendi a lição É a melhor prova Melhor dia de todos Eu não tenho Muita certeza Donçar a dança da galinha Funkestai Mas eu também Sou muito foda Funkestai Mas eu Não tenho medo Eu posso fazer qualquer coisa E ninguém vai me impedir Eu posso fazer o que quiser Eu tenho medo de mal E eu não sei Muito menos medo De reprovar De ano Sabe que ano Que eu tô 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 Eu tô na Eu tô na sexta série E vou fazer 13 anos esse ano Eu não tenho Eu não tenho medo Eu não sei como Eu não vou fazer nada mais Eu posso dançar Enquanto alguém Eu tenho medo Eu não tenho medo Eu posso dançar até A dança da galinha Eu não sei Hehehe Mas eu posso aprender O conteúdo Na minha família Família E vou Eu aprendo Um conteúdo legal Que até que é maneiro Só que eu não gosto muito Eu posso fazer o que eu quiser Dançar Dancinha Quando eu tô livre Eu não posso fazer o que quiser Eu tô livre Tá de brincadeira Eu posso ficar livre Porque eu não tenho Pau Irmã Você pode esperar um pouquinho De cantar Eu tô fazendo Um dever de casa Você ainda não acabou? Ah Vamos fazer de uma Sim Ah Isso tá muito fácil Não é mesmo? Sim É mesmo Tá muito fácil E lembra que você tem Prova amanhã? Eita É mesmo Eu já estudei Pra prova Ai que bom E amanhã Vamos dar uma revisada No que você aprendeu? Bora Eu acabei de terminar Tá muito tarde Vamos dormir? Aham Vamos dormir Deixa eu te pegar Você sempre me pegar assim Percebeu? Percebi já Agora vamos dormir Que amanhã A gente tem um longo dia Boa noite Irmã Boa noite Irmãzinha Tá na hora da prova Eita Tá na hora da minha prova Nossa irmã Me lamo Tá com essa mochila? Sim Eu tô com a minha Desde ontem Já preparada Ai que lindo Vamos Cheio de bicicleta Ou de skate? De skate Peraí Skate Sobe aí Acabei Vamos pra escola Aprender o alfabeto Vamos ir pra escolinha Lá é muito legal Eu não sei como Quem não gosta de estudar Quem não gosta de estudar É muito bom E não sabe nada É muito legal Muito bom Irmã Hoje tem essa prova Viu? Hoje eu tido essa prova Verdade Tchau irmã A gente de novo se vê no recreio Tchau Ai agora eu vou entrar na minha sala Tô tão animada pra essa prova Ai 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 alunos Hoje nós vamos Ter mais uma prova Incrível Eu já até peguei ela Professor E nossa milha Parece que você estudou hoje Parabéns E as de você Se você colar na prova E pegar no celular De novo Eu não vou fazer isso Professora Tá bom Professora Eu já acabei Ué mas já Amíli Deixa eu ver Eu tô achando que você colou Viu? Você tirou 10 Eu vou falar as notas Muito orgulhosa de você Pessoal Venham aqui na frente Que eu vou falar as notas Pra classe Mateus tirou 10 Mateus tirou 9,5 Mateus tirou 8 8,5 Eba A Júlia tirou 20 A Júlia tirou 10 também E a Mili tirou 10,5 Eba 10,5 Mili ficou muito orgulhosa Fiquei muito orgulhosa de você Viu como estudar Vale a pena? Viu professora Dá muito Vale a pena Ai eu estou muito feliz Vou lá Vamos sair gritando da sala Finalmente tirei Uma nota boa Na prova E ai irmã Deixa eu ver a sua prova Pode ver Você tirou 10,5 Parabéns Irmã Você tirou 10,5 Ai irmã Eu sei Eu vou pegar uma pizza Pra dividir Pra nós duas Irmã Eu posso te fazer Uma pergunta? Pode Isso significa Que você já aprendeu a lição? Sim Acabei de aprender Nunca deixe de estudar Nunca deixe de estudar Então Senão você vai reprovar Você vai reprovar do Diorno Enquanto todos os seus amigos Estou na terceira série Você vai ficar na série Na série Na outra série E você vai aprender As mesmas matérias As mesmas provas Com as mesmas questões Não é mesmo? Verdade Irmã Ou até Ou 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 até As questões Podem ser diferentes Não é mesmo? Quem adora Estudar Também Também Aprende Com amor Aprende Com carinho Aprende Com felicidades Se você está tendiado E você já fez Todas as suas tarefas Mesmo E sem faltar nenhuma Vai jogar um pouco Só se você tiver terminado Verdade Irmã Nós não podemos Fazer isso Antes da gente Antes da gente Não poder Ver Você falou Muita verdade Irmã Não podemos Fazer isso Sem Sem a autorização Dos pais E também E também E também E também Sem E também Sem o negócio Tipo assim Verdade Não é Não é verdade Sim É muito Verdade Então Né Espero Espero que eu tenha Aprendido Aprendido Mesmo Estou muito Feliz Irmã Valeu a pena Estudar Então foi isso Pessoal Espero que vocês T tenham gostado Do vídeo Ele foi bem longo Não é mesmo Menina Sim 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 Mas pelo menos Valeu a pena E a Minnie Realmente Aprendeu a lição Estudar É melhor Do que ficar Jogando o dia inteiro Na primeira edade E também Do que ser Reprovado Né Verdade Eu prefiro Fazer uma prova De mil questões Do que ser Reprovada Para sempre Sem anos Também né Eu hoje Vou te acabar Com mil anos de idade Eu vou ter que ir para a escola Da pessoa Né Daí você conhece Muita gente Daí você Quando você É para você Volta às aulas Muitos alunos Muitos alunos Você conhece Alunos Outras séries Que aprovarem Menos você Né Daí você Tipo E você não conhece Ele Tipo Você não conhece Ninguém Nessa nova sala Daí os amigos Da tua sala Diga que eu te sondo Porque você Reprovou Porque eu não Quis estudar E ainda falam Que você não É inteligente Verdade Esse foi o vídeo Espero que você Se tenha gostado Se não Se gostou Deixa O like E se inscreva No canal Porque esse tipo De vídeo Dá muito trabalho Entenderam? Deixa o like Por favor Tá bom? Então Se você estiver Procurando Uma solução Não fica Todo lado Fique Animado Fica animadinho Tá? Porque a prova Vai ser bem difícil E você vai passar De ano Se você Você não vai estudar Você não vai passar De ano Se você se Também Se você se E se vocês Também Se você se Recusar Estudar Você não vai Você não vai Tirar uma nota Boa na prova E você vai Reprovar de ano Não é mesmo? Verdade E também Eu tinha errado Muitas Naquela Nessa prova Nova Eu tinha errado Muitas Não é mesmo? Muitas Muitas E muitas Não é verdade? Verdade Você Irmã Você Muitas Muitas Mesmo Então Esse foi O vídeo Espero que vocês Tenham gostado Deixe aí O like Se inscreva No canal E Tchau